Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Mário Black, personal trainer e quiropata e hoje faremos juntos, eu daqui e você aí da sua casa, um trabalho completo de relaxamento para quem tem hérnia de disco na região lombar, está sentindo essa dor no quadrante lombar, nos glúteos, está sentindo aí uma das pernas formigando, dormente, está fraca, está dolorida? Isso aí é proveniente de um hérnia de disco e um pinçamento, principalmente dos nervos. Então faremos juntos uma aula para descomplicar essas regiões com um trabalho completo de mobilidade onde você vai sentir aquela paz. Está acordando com aquela dorzinha ainda que você tem que sair mancando para depois, no decorrer dos dias, do dia, você obter uma melhora? Então vamos tratar antes que isso fique mais sério, certo? Então vamos fazer aí, prepara o seu colchonete ou faça no tapete de casa e vamos solucionar esse problema agora. Pessoal, vamos deitar bem devagar, vamos abraçar as duas pernas por baixo, tá? Eu não vou abraçar por cima porque eu posso forçar as articulações dos joelhos e quando nós temos hérnia de disco e nervo se já está inflamado, o joelho também pode estar com os efeitos colaterais, podem estarem doendo também, certo? Então a gente abraça por baixo para que a gente não comprime os joelhos, certo? Então vamos contar 15 vezes. Eu vou inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca por apenas 15 vezes, 15 respirações, certo? Vamos lá? Valendo! Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatorze E quinze Agora, dessa mesma posição, vocês vão virar para o lado, porque vamos ficar em uma posição fetal, certo? De joelhos no chão, de joelhos no chão, encosta a testa aqui no chão e desce o máximo que você puder com o bumbum em direção aos calcanhares, tá gente? Então, ó, encosta a testa lá no chão, relaxa os ombros, vamos respirar dez vezes, vamos lá? Puxa pelo nariz e relaxa mesmo, uma Uma, duas Três Quatro Relaxa os ombros Cinco, respira fundo Seis Seis Sete Oito Nove Dez Depois, apoia as duas mãos no chão e empurra o chão para não forçar a coluna, porque agora sentaremos encostados na parede, tá? Ó, vamos fazer esse movimento aqui e vamos encostar em uma parede aí da sua casa, vamos lá? Encosta bem o bumbum na parede, se você não conseguir encostar bem o bumbum na parede, você pode ficar assim, afastado, tá? Da parede um pouquinho, encosta lá atrás, relaxa, estica as duas pernas, não consegue esticar as duas pernas porque está tudo atrofiado? É mais do que normal, você só não pode deixar de fazer ou forçar para que as pernas encostem no chão, certo? Então, você consegue encostar lá atrás, vamos lá, tá? Fica nessa posição, eu vou descer dez vezes, inspira e solta o ar na descida, então vamos começar, ó, puxa os dois pés para trás e desce e volta, desceu até o joelho, não desceu até os pés, não tem problema, faz do jeito que você consegue no momento, vamos lá, são dez Duas Faz um arco nas costas, as costas não descem reta, tá gente, ó Perdi as contas, três, vamos supor que foram três, né? Vamos lá Quatro Cinco Seis, se está doendo não desce muito, tá? Sete Oito Nove E dez Agora, está doendo um pouquinho a lombar? Pode estar doendo, é normal para você que tem risco, está com tudo inflamado Agora, puxem os dois pés, encosta lá na parede e vocês farão o quê, gente? Ó, estica os dois braços lá e vai, ó, solta o ar na descida e volta Bem curto, tá gente? Não precisa ir lá na lua não, então bem devagar, vamos lá, vou começar Vai, cinco, dez vezes Uma Duas, encosta o queixo no corpo, vamos descer Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Olha só o que vocês vão fazer agora, pessoal Estica uma perna Vamos ficar na posição fetal Que foi o segundo exercício que nós fizemos, tá? Vamos lá Posição fetal De joelhos no chão Relaxa o pé lá atrás Encosta a testa no chão E vamos respirar dez vezes, olha Relaxa os braços, os ombros Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Agora Boa com as mãos Do chão, né? Voltar Vou ficar Na posição aqui De quatro Aqui Igual Um Cachorro Ou um gato Tá? Esse exercício se chama gato zangado Por quê? Porque a gente vai fazer o que um gato faz quando ele quer relaxar a comida Então, ó Solta o ar E faz Esse movimento aqui Quando voltar Aprocunda a coluna lá pra baixo E olha lá pra cima Certo? Vamos fazer isso por oito vezes Então Vamos começar reto aqui, né? A gente vai fazer isso aqui primeiro Três Dois Um Valendo Solta o ar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Agora vocês vão sentar no chão primeiro Vamos deitar com a barriga pra cima E abraçar as duas pernas novamente Vamos lá? Relaxa lá embaixo Vamos contar Dez respirações Inspira e solta o ar pela boca Três Dois Valendo Foi Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Agora Fica de lado E vamos ficar sentados Encostados Na parede Mais uma vez Vamos lá? Vamos lá Tenta ao máximo chegar ao próximo Próximo da parede Você vai esticar uma perna lá agora Relaxa lá atrás Senta como se estivesse relaxando mesmo Certo? Agora Faz o seguinte Pega uma perna Tá aqui dobrada Vai colocar Devagar aqui Ó Tá? Do outro lado Pisa no chão Tá? Esse pé que tá lá Vai ficar Ó Levantadinho E apontando pro teto Pro céu E aí Olha só Se eu cruzei a perna direita Meu braço Esquerdo Vai abraçar Essa perna aqui A outra Vai pro chão E olha só O que eu vou fazer Ó Eu vou puxar ela aqui E vou virar Pro lado dela Tá? Fica lá Vamos respirar oito vezes Vamos lá Valendo agora Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Viu que a respiração é bem curtinha, né? Mas é normal Agora a outra perna A gente vem devagar Cruza pro outro lado Tá? Agora cruzei a perna esquerda Então o braço direito É que vai puxar ela aqui A outra mão Põe ela lá no chão Então vamos lá E o pezinho lá, gente Coloca ele apontado pro teto Vamos puxar Oito respirações Vai, puxa aí Vira o tronco pro lado Uma Duas Três Tá relaxando o pé aí, hein? Quatro Cinco Seis Sete E oito Volta bem devagar, gente E agora Volta aqui Coloca os dois pés Volta um pouquinho pra parede Puxa os dois aqui Vamos fazer uma borboleta Tá? A hernia de disco O nervo se acha inflamado Causa dores e atrofia Nessa região aqui Pessoal Da virilha Ah, mas eu não vou fazer isso porque tá doendo Você tem que fazer conforme você consegue no momento Não é pra forçar tudo até estourar tudo Não, não Só relaxa aqui, ó Coloca as duas mãos aqui E tenta forçar Poxa Poxa, dá pra ir um pouquinho mais? Dá Então dá pra forçar um pouquinho mais Então vamos lá Oito respirações Pressionando as duas pernas pra baixo Olha pra baixo Queixo encostado no corpo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez Volta bem devagar Ajuda com as duas mãos aqui, ó E vamos fazê-las subir sem precisar da coluna, certo? E agora vamos deitar no colchonete Sai da parede, tá? Porque agora a gente vai fazer com trabalho, gente Espero que vocês consigam visualizar aí, tá? Deita e abraça as duas pernas por baixo E aí, ao invés de ficar abraçando só e parado Nós faremos um giro pro lado direito, ó Só que você vai puxar pra subir Sobe e aí relaxa lá embaixo Deixa fazer uma volta lá embaixo e ó Certo? Então, solta o ar toda vez que ele já estiver aqui embaixo Tá? Então, oito vezes pra um lado Depois oito vezes pro outro Valendo? Então vamos lá Puxa Redondo, ó Uma Duas Três Oito vezes, vamos lá Quatro Vamos lá, ó Cinco Faz um movimento bem redondo Cinco Pro lado aqui, ó Seis O bumbum até levanta, ó Sete E Oito Relaxa lá no chão, ó Segurando as pernas E relaxa Deixa ele voltar pro chão bem devagar Relaxa Estica as duas pernas Que agora ele vai girar pro outro lado Então eu espero que vocês tenham decorado pro lado que vocês giraram, tá gente? Mas você vai perceber a hora que você fizer Tá? Agora volta uma perna A outra E vamos girar pro outro lado Pra caramba Pra onde que eu girei? Foi pra cá? Foi pra... Ah, foi pra cá Então vamos girar pro outro lado Então, ó E começa de lá Um Dois Três Um trabalho de mobilidade pro cox também Quatro Cinco Seis Sete E oito Nossa, parece que foi mais rápido Que o outro Não É porque já relaxou A primeira vez que a gente faz Parece que é uma morte, né? De dor Mas a segunda vez já relaxou mais Porque ele aqueceu Fez um trabalho de mobilidade E tá descomprimindo sua coluna E tá relaxando essas filhas musculares Que estão atrofiadas aqui no quadrante lombar Tá? Agora, ó Cruza uma perna com a outra E com essa mão eu vou empurrar Empurra lá, ó Uma Oito respirações Empurra Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Volta bem devagar A outra perna Agora Vamos lá Empurra a perna lá, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Volta bem devagar E agora Olha só o que vocês vão fazer Pra finalizar, pessoal Vocês fizeram um esforço na coluna, certo? Quadrante lombar Mexeu aí com suas hérnias e discos e nervos pinçando, né? E agora vocês vão relaxar Relaxa os pés Relaxa aqui E fica aí, gente Curtindo uns momentos aí Com você e sua coluna Tá, ó Inspira a perna do nariz Relaxa Se o pescoço cansar Vira pro outro lado Relaxa os ombros Relaxa o quadril Relaxa a barriga Relaxa os pés Fica lá, ó Tá? Vocês podem fazer essa aula Duas vezes no dia, pessoal Uma vez pela manhã E outra vez Antes de dormir Acordou? Faz essa aula Antes de dormir Faz também Porque ela ajuda Com que você não sinta dores Nos momentos difíceis, né? Comenta aqui embaixo Vocês querem outras aulas como essa? Eu vou colocar todas as quartas-feiras Uma aula da semana Pra que vocês possam relaxar Certo? Ou quarta Ou segunda-feira Pessoal Vocês que tem hérnias de disco E querem obter Trinta aulas específicas Pra quem tem hérnias de disco Pra você fazer todos os dias Descomprimir a coluna Fortalecer de uma forma saudável E não precisar mais Tomar remédios Nem cirurgias Deixei o link do grupo Aqui embaixo E só vocês que assistem meus vídeos Aqui do canal Vai obter desconto Na plataforma Dez minutos Dez minutos Dez minutos Uma hora Relaxe Certo? Tchau Tchau pessoal Por ficar relaxando aqui Fui! Tchau pessoal Tchau Tchau Amém. 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 Pessoal. Vocês ficaram até agora? Era para eu ter. Desligado a câmera. E ter ido embora. Mas a aula foi tão boa. Mas tão boa que eu precisei. Desse momento aqui. e ficar relaxando até agora escreve aqui embaixo se ficou até o final também, precisamos descansar né gente, relaxar nossa coluna e vamos que vamos, até a próxima um beijo pra todos vocês, fui!